Vou fazendo amor com oito pessoas Mas meu coração é pouco Vai ser pra sempre ter Muito obrigada E o que o corpo faz? A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho e nem sei esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora e a gente só pede com o tempo correr Eu não sei quem amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que a moça se perde depois do prazer Fica dentro do meu bem Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo Eu posso até gostar de alguém Mas é São Paulo que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho e nem sei esquecer E depois acabou E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora e a gente só pede com o tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que a moça se perde depois do prazer Fica dentro do meu bem Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é São Paulo que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando em São Paulo Eu amo de verdade É teu nome que eu chamo